Este incêndio iniciou por volta das 10 horas da manhã de hoje na rua Doutor Munhoz da Rocha, centro de Vitorino. A casa mista foi totalmente consumida pelas chamas. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros de Pato Branco atuaram no combate ao fogo. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Vitorino auxiliou na ocorrência. Na garagem da residência estava uma Fiat Toro, que foi totalmente destruída pelo incêndio. A polícia militar também esteve no local durante a ocorrência. Um casal e uma criança moravam no imóvel. As causas do incêndio são desconhecidas.